é assim ó qual bumbum mais bate qual bumbum mais pula qual bumbum mais bate aqui ó em cima aqui ó mas pula não é aqui ó no braço mas bate baixo aí você faz assim e pula em cima bate qual bumbum mais pula de novo qual bumbum mais bate cê é burra grossa grossa gente acabou de sair de novo marquinhos de material escolar é tão tempo que ela não gosta eu vou no instituto sem vocês hahaha hey hey all i need i brought the fire to your gasoline hey hey take the burn and let it burn never que que foi isso os caras de boy não me deixa com medo não cê sabe né o vídeo cês já sabem qual que é né que tava lá na capa você já conhece sempre também se inscreve no canal dá joinha comenta aqui embaixo que eu tô de olho nos comentários e aí claro que não esse é meu curtida pra ter outro vídeo ah tem isso aí mesmo é é isso aí gente sendo curtidas já tem outro vídeo desses beleza vamos nessa vamos lá que esse vídeo tá mó legal hoje ó bar dá pra você parar de andar aí ó filho tô tentando gravar um áudio aqui essa dica é muito fácil muito fácil mesmo a única coisa que você vai precisar é de um tecido e se você não tiver um tecido você pode usar um papel também um papel cartão qualquer coisa na verdade qualquer coisa mesmo eu tô usando o moto de achenta eu tô usando o feltro cor-de-rosa e como assim não é sempre que eles vêm cortado bonitinho né eu tô usando algo que tenha um ângulo de 90 graus isso é que seja bem quadradinho assim ó na ponta e eu peguei um guarda-mapo você pode pegar uma folha de papel qualquer coisinha que seja bem cortada e você vai fazer esse ângulo pro seu coração ficar exatamente com esse formato e sim eu estou fazendo um coração cortei dois pedaços desses exatamente iguais e com cola quente eu cortei a parte de baixo deixando a parte de cima do coração tipo a bundinha do coração solta aí quando você for ler é só você pegar o livro e colocar o marca página ali dentro não falei que era fácil? é fácil até demais gente deixa eu só dar uma enrolada aqui pra vocês não acharem que é tão fácil assim porque gente é muito fácil sério essa próxima ideia também é bem legal pra você pintar fazer uma obra de arte maravilhosa cheia de maravilhas e é muito fácil o que você vai precisar? de algo que faça bolinhas e de tinta e você vai começar a fazer bolinhas aleatórias assim ó depois que você fez as bolinhas você vai pegar algum papel mais duro um cartão alguma coisa assim e vai arrastar pra baixo tudo na mesma direção e ele vai formar esse desenho que é mó legal gente fica bem retinho e fica bem artístico e todo mundo vai olhar e fala assim que criativo arrasou yes entendeu? esse é o plano e o mais legal é que você pode usar esse tipo de técnica pra qualquer coisa pra fazer um caderno pra decorar uma camiseta pra fazer absolutamente qualquer coisa essa ideia também é muito fácil porque hoje eu tô tipo ó da facilidade entendeu? tá tudo muito simples e eu tô usando o papel que eu fiz a arte da última dica mas você pode usar o papel que você tiver e tudo que você vai ter que fazer é cortar um coração nesse papel você vai fazer o coração do tamanho que você quiser quanto maior o coração maior o seu envelope e a dobradura vai funcionar dessa maneira você vai pegar a lateral do coração essa parte gordinha e vai com a ajuda de uma régua ou não você vai dobrá-las pra dentro desse jeito aí e depois você vai pegar a bundinha do coração e vai virar pra cima e aí você vai descer a ponta do coração e vai descer pra baixo e ele vai virar um envelope gente simples assim dentro você pode escrever o que você quiser eu escrevi Love U mas esse L parece um J parece Jove U mas tudo bem é um L juro pra vocês e está pronto você pode entregar pra sua mãe pro seu pai pro sua melhor amiga pro seu crush pra todo mundo e espalhar amor mundo afora olha que lindo e essa é uma ideia muito legal que você vai usar todo dia e o item principal que você vai usar vai ser sim uma caixa de pasta de dente e você vai tirar todas as laterais eu deixei essas duas mas no final eu mudei de ideia e arranquei ela também então você pode arrancar também deixar só esse quadradinho porque as laterais não vão servir pra nada pra criar essa ideia eu me inspirei num vídeo do canal Segredos de Aline é claro que eu dei a minha adaptada assim pra deixar mais simples pra vocês pra deixar mais fácil fiz o meu jeitinho mas eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo se vocês quiserem outras ideias vão lá que é muito legal eu recomendo muito voltando você vai pegar a sua caixinha de pasta de dente e vai passar cola em tudo eu tô fazendo isso porque eu vou grudar um papel sulfite em cima pra cobrir toda a marca e não ficar aparecendo e agora com o tecido de bolinha cor de rosa eu vou colar em cima mas é claro que você pode usar um papel cartão ou qualquer coisa ou um papel de presente ou um papel laminado ou outro tipo de tecido enfim gente use a criatividade e deixe bonito do jeito que vocês acham que é bonito entendeu? eu usei um tecido e passei bastante cola pra deixar o tecido bem lisinho depois disso eu cortei tudo deixando uma distância de mais ou menos um centímetro entre a nossa capa de papel sulfite tecido e a caixa de pasta de dente e claro pra não sujar depois como eu estou usando tecido eu coloquei esse plástico que gruda aí ó que eu não sei o nome pra vocês souberem o nome comecem aqui embaixo do vídeo porque eu sou péssima com isso mas é um plástico assim ó que você usa pra encapar as coisas e você também vai deixar um centímetro de diferença pra cima pra você poder virar ele pra dentro e grudar todas essas abinhas assim ó agora eu vou passar novamente cola bastão mas você pode usar cola normal e vou colocar um papel em cima do mesmo formato da caixa de pasta de dente TANAN depois eu vou pegar um papel cor de rosa porque combina com o meu rosa de fora de bolinhas é uma cartolina na verdade que eu estou usando e vou tirar as medidas e vou cortar várias tirinhas assim ó que caibam dentro das dobrinhas da caixa de pasta de dente agora eu estou pegando o elástico desse grossinho aí que eu já compro em meta você compra bem baratinho é bem de boinha você pode usar o elástico da forma que você quiser e do tamanho que você quiser eu vou pegar a parte de dentro que é a parte que está dobradinha daquele meio plástico que gruda aqui eu não sei o nome e vou grudar assim ó virando pra dentro as abinhas e pra fora vai ficar desse jeito aí aí é só você colar respectivamente os papéis cordeirosas que encaixam em cada cadradinho é ótimo né e também vou colocar dois elásticos desse jeito aí ó viradinho pra dentro agora é só você encaixar as suas canetas os seus lápis os seus lápis de cor e etc etc dobrar toda essa caixinha e virar o elástico desse jeito aí ó e pronto está pronto o seu estojinho maravilhoso e organizado que você vai levar pros pautas dos dias e vai durar pra tudo sempre haha quando você quiser abrir é só você puxar o elástico e pegar as suas canetas chega de poder de canetas que as canetas durem o ano inteiro yes tchau tchau hey oh i know the way you would hey oh like all the others oh 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 hey oh i know the way you were hey i know the way